Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos costurar um sapatinho para bebê, muito fácil e muito bonitinho. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pan. Vamos lá? Aqui eu vou te mostrar o que nós vamos precisar. Como tu viu aí na capa, o sapatinho é bem bonitinho, mas é um sapatinho muito simples de costurar. E eu nem vou te dizer quanto de tecido eu vou usar aqui, porque eu só estou usando uns retalhinhos. Esse tecido era um vestido da minha filha de verão de cambraia. Nem é um tecido muito apropriado para fazer sapatinho, porque é muito fininho. Mas como eu fiz o vestidinho, fiz o chapéuzinho, sobrou uns retalhinhos. Aí eu vou fazer o sapatinho, inclusive essa parte eu precisei emendar. Depois eu vou botar um mordadinho aqui, tá? Eu vou usar um pedacinho de renda que eu já tinha ali para colocar nessa parte. Só restinhos de coisa mesmo. Esse aqui é um pedacinho de viés de um centímetro branco que eu tinha, porque eu também tinha um pedacinho de rosa, só que não dava para misturar tudo. Então, eu vou misturar tudo e vai dar um sapatinho bem lindo. Aqui eu estou usando feltro. Esse sapatinho pode ser feito com manta R1, com manta R2, com duas camadas de tecido. Mas aqui eu estou fazendo ele bem simples, que é para te pegar e fazer. E depois, quem sabe, mais adiante, se vocês quiserem, nós podemos fazer alguns modelos mais sofisticados, usando duas camadas de tecido, manta acrílica, materiais mais caros. Aqui nós estamos usando só coisa bem barata. Esse sapatinho sai por quase nada, porque só restinho de coisa. Então, vamos lá. Eu peguei o molde, que vocês primeiro estão vendo a costura e depois vamos fazer o molde desse sapatinho. Eu coloquei meu molde, cortei duas vezes essa parte espelhada, duas vezes essa e duas vezes essa. Que um sapatinho eu já costurei, que é esse aqui. Só não bordei ainda. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar uma costurinha bem nesse risco aqui. E depois eu vou passar uma costurinha uns 3 milímetros da beiradinha do tecido em todas essas partes. Aqui, ó, quando agora, quando eu for fazer essa costurinha, essa do risco aqui, ó, eu já vou pegar a minha rendinha e já vou prendendo aqui. Pronto. Eu não cortei o feltro antes, porque ele pode dar uma saídinha do lugar, pode encolher. Então, eu prefiro cortar depois. Pronto, ó. As três partes eu já uni o feltro ao tecido. Agora eu vou pegar esse viés. O interessante é tu comprar um viés de 1,5. É bem difícil. Eu procurei e não encontrei. Aqui na minha cidade não tinha, mas eu já comprei numa loja, só que agora ela não tem. Aí tu vai pegar o teu viés, vai olhar aqui, ó, que tem um ladinho que é um pouquinho maior. Esse lado, tu vai colocar pra baixo, ó. Por quê? Porque tu não enxerga lá embaixo. Aí, quando tu passar a costura nesse aqui, que é menorzinho, ó, aqui em cima, é certo que o de baixo vai ficar costurado. Tá? Daí tu vai colocar aqui, ó, e vai vir contornando e costurando bem devagarinho, porque aqui é uma superfície arredondadinha, tem que fazer bem feitinho. Ó, eu costurei bem na beiradinha e aqui, ó, ficou certinho, ó, eu coloquei a linha branca embaixo. Agora eu vou pegar esse aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a parte mais larguinha, vou pôr pra baixo e vou vir colocando em toda a volta aqui, ó. Aqui nos cantinhos é um pouquinho chatinho, por isso que eu tenho essa chavinha pra costurar sapatinho, porque ela me ajuda. Na verdade é a chave da máquina, mas ela me ajuda a empurrar o tecido. Aqui eu tô usando um viés de algodão, porque... 100% algodão. Então, aquele viés de cetim, ele não é muito legal pra fazer essas partes arredondadinhas pequenininhas, porque ele não se acomoda tanto quanto esse aqui. Agora, ó, que já tá costuradinho, feito o acabamento, tu vai pegar e vai vir aqui, ó. Vai colocar bem aqui, ó, na beiradinha, transpassando um meio centímetro, ó, vai costurar aqui. Chegou aqui no finalzinho, gira, anda um pouquinho e vamos voltar bem na beiradinha da parte rocinha aqui. Ó, eu comecei ali, subi, vim aqui e voltei. Aí aqui atrás, ó, sobrou uma coisinha, tu vem aqui, pronto. Agora, aqui, ó, a mesma coisa, ó, vai transpassar meio centímetro e vai fazer exatamente igual. Aqui, ó, aqui, eu não gosto muito de pôr alfinete, então eu vou dar uma alinhavadinha desse lado. Eu gosto porque dá uma firmadinha, já que esse lado, o sapatinho tá mais fechado, já começa a ficar mais dificilzinho pra costurar. Tá, então, ó, tá no lugar certinho, vem aqui e fecha. Ó, vem aqui atrás, pronto. Agora eu vou tirar o alinhavo. Tá fechadinho. Agora, ó, vou marcar o meio aqui. Vou dobrar o solado. Aí, se tu tem habilidade, tu pode costurar direto, sem alinhavar, sem nada, mas eu não tenho essa habilidade, então eu vou alinhavar, tá? Eu não gosto de pôr alfinete porque eu me atrapalho ali na máquina, quebra agulha, então a parte que vai ficar pra dentro é essa rosinha. Eu vou virar o meu sapatinho, ó, e vou colocar direito com o direito aqui, ó. E vou alinhavar bem na beiradinha. Pode fazer até um chulhadinho, o importante é que fique certinho no lugar. Ó, alinhavei. Agora eu vou passar uma costura seguindo essa costura aqui, ó. Tá? Ou pode ser por aqui, se tu preferir. Vamos fazer por aqui? Pronto. Agora tu dá uma refiladinha, onde tu achar que é o caso. Pronto. Aí tu quer passar um zigue-zague aqui pra fazer o acabamento, qualquer coisa, pode passar. Eu vou colocar botõezinhos aqui e vou fazer um bordadinho aqui e já te mostro ele pronto, tá? Pra não aparecer essa emenda aqui, que mesmo que seja pra doação, a criança pequenininha assim, é legal fazer alguma coisa muito bonitinho, né? Embora os tecidos não sejam novos, mas fazer o melhor que a gente pode. Aqui tá o sapatinho pronto, cortei um EVA e coloquei ali. Se a mamãe quer usar, ela usa, se não, ela tira. Outra coisa, essas pérolazinhas que eu coloquei aqui, ó. Aqui eu coloquei botõezinhos pra regular. Essa pérola aqui, ó. É essa que eu gosto de usar em sapatinho, porque ela vem com esses cordõezinhos. Aqui na ponta, quando eu vou começar a colocar, eu corto e dou uma queimadinha pra ficar o acabamento, ó. Pra não aparecer as pontinhas. E por que que eu gosto dessa aqui, ó? Porque eu gosto de costurar. Essa aqui, ó, tu dá um pontinho. Tu dá um pontinho pra cá, vai lá e outro pontinho pra lá. Tu costura nesses fiozinhos aqui, ó. Ó. Porque sapatinho de criança, assim como roupa de criança, tu não pode deixar nada que ele, que tenha a possibilidade deles arrancar. Não use pérola colada. Aquelas que dá pra costurar, que dá pra dar várias voltinhas, pode usar. Mas eu gosto dessa aqui, que ela já vem de trechos em trechos certinha. Tem maior, tem menor, tem essa cor, tem mais clarinha e tem colorida. É bem baratinho, eu só não sei quanto. Porque faz muito tempo que eu tenho. Espero que tu tenha gostado da videoaula de hoje. Obrigada por ter assistido e até a próxima.